Um recurso do Terminal em Foque, eu vou gastar menos de um minuto. O recurso é o seguinte, é apenas para informar que nós temos no Terminal gráficos de três ativos e começamos com esses três ativos, temos planos para aumentar para outros ativos, mas nós temos para Petrobras, Vale do Rio Doce e BVMF3, nós temos um gráfico de intraday de 60 minutos que vai três anos para trás. É isso, Felipe? Então, vamos ver se é verdade. Aí nós vamos entrar em uma página aqui que não tem nada. Não, essa tem. Vamos entrar nessa outra aqui. Vamos chamar Petrobras 4 e vamos pedir o gráfico de 60 minutos. É o gráfico intraday de 60 minutos de Petrobras 4. E está aqui, nós temos o intraday de 60 minutos. vejam, esse foi o pregão de hoje, né? Nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete horas de pregão. Tá? Uau! Essa última hora aqui ficou feia, né? Bom, é... Hum, interessante. E esse gráfico vem desde março, fevereiro de 2007. Tá? Então, é um, dois, três, quase quatro anos. Ih, não mostrei nada. Desculpem, minha gente. Está aqui o gráfico. Eu fiz o gráfico. E o gráfico vem... Estou mostrando ele aqui, que é o gráfico do pregão de Petrobras. São sete barras, né? O pregão de hoje. E esse gráfico está vindo desde 2007, aqui. Isso aqui é fevereiro de 2007, tá? Até hoje. Então, se vocês abrirem, não terminar em foco, o gráfico de Petrobras, Vale e Bovespa, vocês vão ter todo esse histórico. E aí